Fala gurizada, Filipus aqui, vamos continuar a nossa campanha aqui com Workers and Resources. Minha gente, estamos nos equilibrando, né? A gente está tendo mais população e consequentemente a gente começa a produzir mais roupa, que é a nossa fonte de renda atual. Beleza, eu não posso pensar em querer construir mais indústrias agora, eu preciso me concentrar agora em algumas coisas essenciais aqui para a nossa república daqui para frente, né? Porque nós vamos expandir a população, então um dos principais problemas que a gente vai enfrentar é o crime, o sistema de crime e justiça, então eu tenho que pensar nisso. Outra coisa, eu preciso já verificar a questão da manutenção de veículos, então eu vou ter que reconstruir essa oficina de reparação. Estou pensando, acho que isso vai ter que ser feito com um empréstimo, tá? Mas eu já quero planejar aqui com vocês esses... Esse local aqui do crime e justiça, tá? Então vamos lá. É... Crime e justiça, nós vamos precisar de uma delegacia de polícia. Eu estou pensando em colocar ela aqui, exatamente aqui, ó. Aproveitar esse espaço que nós temos aqui. E eu acho que aqui tá ótimo. Ela é um pouco carinha, né? 38 toneladas de aço, 192 toneladas de concreto, mas não vai... É... Nada de... Pré... Pré... Aquele... O pré-formatado, aquele... O pré-fabricado. E também não vai nada de tijolos, então... Acho que ela não é tão... Tão cara assim. O que mais? Vamos precisar de um tribunal. Esse tribunal aqui... É grandinho. Eu queria colocar ele aqui, ó. Fazer um esquema aqui. Será que a gente tem algum mode de tribunal? 50 a 30. Deixa eu ver o que nós temos aqui. Quantos visitantes... Tribunal não é uma coisa que precisa ser muito grande, não. Não é uma coisa que precisa ser muito grande. Vamos lá. É... Mode. Tribunal. Temos alguma coisa? Olha, tem esse de 25,15 aqui. Ah! Perfeito, hein? Tamanhinho. Ótimo. Inclusive vai me arrumar um problema que eu criei aqui com essa lixeira. Olha... Olha... Vai ficar... Bem legal aqui, hein. Ótimo. Tive que trocar a orientação da delegacia aqui... Pra... Pra poder encaixar... Os caminhos de pedestre. Eu vou deixar vários caminhos aqui porque eu não sei... Se no futuro eu não vou expandir a... 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 A nossa cidade pra esse lado. Ah, vai ter que ser. Vai ter que ser aqui. Perfeito. Bom, vou mandar construir as ruas e os caminhos. Isso aí já... Tem que ficar pronto já. Depois a gente vê... A construção... Das... Das estruturas, né. Beleza. É... Deixa eu ver uma coisa. Eu nem vi se aqui tem água, se tem tudo. Deixa eu pegar só um... Tá. Tem água, aquecimento, tem tudo aqui. Beleza. Tranquilo. Bom... Tribunal... Agora a gente precisa de uma penitenciária. De uma prisão. Não sei se eu já boto uma prisão grande ou boto uma prisão menor. Eu até poderia encaixar uma prisão pequena aqui, ó. Junto com o... Junto com o tribunal aqui. Em anexo com o tribunal eu podia largar uma prisão aqui, ó. Daria... Daria certo. Cabe certinho. Essa aqui também daria, ó. Essa aqui ficaria um pouquinho apertada, eu acho. É, ficaria um pouquinho apertada essa daqui. Noventa... É, mas cabe... É, cabe mais, olha. Trinta, noventa. Essa aqui até que cabe legal. Mas aí também essa daqui já fica uma coisa mais definitiva, né. Tá? Agora... É... Vamos ter trabalhadores pra cá? Vamos. Porque aqui eu vou colocar prédio. Eu acho que eu vou fazer ela aqui mesmo. Eu até poderia colocar ela aqui, ó. Aqui assim. Ficaria bacana aqui também. Ou talvez... Pra cá. Bom, outra coisa que eu me lembrei aqui, né. Pra gente construir o nosso sistema de crime e justiça. Eu preciso... Eu preciso colocar uma rádio. Por causa da lealdade. Por causa da lealdade. O sistema de crime e justiça, ele é intimamente ligado à lealdade. Sem lealdade não adianta. Porque eu não consigo reformar os presos. E a gente não consegue fazer rádio enquanto a gente não fizer pesquisa. Cadê a rádio? Ah, cadê a rádio? Aqui, ó. Eu preciso dessa pesquisa aqui. E essa pesquisa... Eu acho que ela é na linha... Ela... Ela é na linha da... Da Universidade Técnica. É, ó. É na linha da Universidade Técnica. Aí ferrou, minha gente. A gente é obrigado a construir essa Universidade aqui, ó. E essa aqui vai ser cara. Eu já vou botar pra construir, tá? Vou botar pra construir. E vou... De cara aqui, já vou fazer um empréstimo. Porque vai faltar dinheiro. Então nós vamos pegar um... Nós vamos botar o máximo de tempo. E nós vamos pegar... 200 mil. Vamos pegar 200 mil. Porque vai... Vai faltar dinheiro pra nós. Tá. Vai dar 3 mil de juros em 30 dias. Deixa fazer essa Universidade aí. Eu também vou colocar, né. Tenho que colocar uma... Já tenho que planejar mais prédio. Tenho que usar essa grana aí pra construir mais prédio. Deixa eu ver... Aqui eu não pensei aqui. Eu fiz uma curva nessa rua. Não devia ter feito essa curva aqui, não. Aqui nós temos que colocar prédio. Eu tenho um que dá aqui pra fazer aquele... Tem um aqui, ó. De tijolos. Ele vai... Cabe 500 pessoas. 504 pessoas. Eu vou deixar ele por aqui. Cabe 2, hein. Deixa eu passar uma... Bom, não sei se eu vou passar, mas eu vou deixar um espaço aqui. Deixa eu ver uma coisa. Deixa eu ver uma coisa. Tá. Tá. Beleza. Vamos ver se dá alcance. Nossa, dá alcance até a rodoviária. Eu nem esperava que ele desse alcance lá na rodoviária. Ótimo. Muito bom. Eu acho que eu vou fazer... Eu vou fazer aqui, ó. Que eu esqueci de fazer também. Aqui, ó. Ai, ficou um poste. Não, olha... Olha aqui, cara. Que azar. Não, 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 não. Olha aqui que azar. Não, peraí, peraí. Não, peraí. Assim. Não, peraí. Não, peraí. Não, assim. Assim. Aê. Tem que ter, né, minha gente? Tem que ter isso aqui. Tá. Aqui que eu não vou levar adiante aqui, não. Vai ir só até aqui por enquanto. Ótimo. Vamos lá. Fazer a pesquisa aqui de escritório de distribuição. Ah, e a cadeia eu vou botar aqui mesmo, ó. Só que eu não tenho água e aquecimento aqui desse lado. Ah, tem esse problema. Não temos água e não temos aquecimento. Só se eu colocasse por aqui. Ou aqui em cima, né? Mas aqui eu vou ter que fazer um baita de um... Aqui daria, ó. Aí seria só puxar uma água aqui pra ela. Aquecimento, esgoto e eletricidade tem. Falta só água. Eu acho que eu vou colocar aqui. Em cima do morro. Encaixado aqui, minha gente. Fazer os caminhos e as estradas. E... A água eu vou instalar aqui. Um novo poço. Puxar o cano daqui. E aí vai ficar bom. A gente vendeu no mês passado, ó. 10 mil. Mas gastamos 29 mil. Bastante dinheiro. Ficando pronta a nossa nova universidade aqui. Eu vou... Eu vou deixar ela... É... Por enquanto... Eu tenho que fazer essa pesquisa do concreto também. Pra... Eu já vou botar aqui, ó. Direto pra pesquisar. A... O negócio tá rádio, ó. Por causa dos monumentos. Eu tenho que pesquisar aquela do concreto ali. É... Eu fiz aqui. Coloquei pra fazer um monumento pequeno. Mas ele... O bom mesmo é o do jogo. A estrela. A estrela do jogo é o melhor monumento que tem. Essa aqui, ó. E aí... Ela pega 415 metros. É 5.2. Então... Eu coloquei um mais ou menos igual a esse aqui, ó. É 160 e poucos. 3.4. Eu coloquei esse aqui do Friedrich Eagles. Ó. 3.4, 165. Então... Precisamos... Fazer pesquisas. Acho que eu vou desativar essa daqui, ó. Assim que concluir essa pesquisa, inclusive eu vou botar o máximo aqui que der. 40. 40. Pra gente... Fazer essa pesquisa aqui do escritório de distribuição. Não que eu vá construir ele agora. Mas... Que daí eu desativo essa universidade. E deixo só a outra funcionando. Porque senão eu fico sem trabalhadores, né. Não tenho gente suficiente pra isso. Já estamos indo pra... 1.500, hein. Habitantes. Muito bom. Empréstimozinho de 200 mil. Tá tranquilo. Tranquilaço. 4.1 de juro. 4.1 de juro. 4.1 de juro. Bom... Eu tô numa situação aqui meio que... Complicada. É... Pra mim, tá bem demorado de aumentar a... A população agora, sabe. Tá. Ela tá... Vagarosamente aumentando pouquinho em pouquinho. Eu queria dar uma acelerada. Mas eu não posso gastar dinheiro com isso. Eu acho que vale mais a pena eu fazer um orfanato. Que o orfanato aumenta bastante. Eu acho que é isso que eu vou fazer. Bom, pra cá eu não vou precisar... Bom, eu vou botar... Ah, mas aqui eu queria colocar... Eu queria deixar um espaço aqui pra colocar um helicóptero. Um helicóptero. Um helicóptero. Um helicóptero. Bom, então eu vou colocar o orfanato aqui. Ótimo. É isso aqui. Ótimo. É isso aqui. o orfanato eu vou construir quase pronto a nossa pesquisa aqui ó do rádio acho que eu vou largar eu vou planejar depois a rádio aqui assim ó nessa área eu só preciso mais pessoas 1480 mais pessoas ficou pronto aqui o nosso orfanato já estamos com funcionários e eu olha aqui eu não tinha percebido isso olha legal não tinha percebido isso aqui é interessante e já coloquei também para abastecer de comida roupa e carne eu vou deixar aqui limitado a 10 por enquanto eu acho que não vai ter muita demanda não eu coloquei na parte de cima a barra aqui para ver se eu me eu acho que fica um pouco melhor aqui mas não sei não se eu não se eu me adaptei a isso aqui cadê é minha nossa não é aqui não a gente mexe nas coisas depois não sabe onde é que botou caramba onde é que eu mexi nisso ah sei lá depois eu vejo e agora aqui eu vou eu vou fazer um negócio assim ó só para ah se bem que não né que eu podia fazer aqui para não ficar para ficar um negocinho diferente só uma decoração aqui com isso aqui ó aqui deixa eu ver que cor fica isso aham esse aqui mesmo isso aí é já começou a ser utilizado ó por exemplo esse habitante aqui ó de 17 anos nós iríamos perder ele se nós não tivéssemos o orfanato isso é quando os pais morrem são presos aí a criança ela vai embora tudo que é menor de idade ele some do jogo o orfanato ele retém por isso que a população ajuda a aumentar a população só que tem que cuidar muito com isso aqui ó a lealdade do então aqui eu preciso de pessoas só com uma lealdade aí de 50 por cento no mínimo para a gente tentar melhorar isso aqui ó e que que nós vamos vamos diminuir aqui o esporte deixa eu ver deixa eu ver deixa assim e eu vou aumentar a propaganda deixa eu ver não efeito contrário deixa assim por enquanto beleza vou começar a construção do nosso prédio aqui ó grandão mais 500 habitantes aqui porque aqui já lotou tá sobrou pouca coisa 4 3 1 e mais 14 então temos 18 20 pouquinhos aí 22 terminou aqui a nossa pesquisa de das estrelas ah não agora que eu vou pesquisar as estrelas peraí deixa eu ver aí tá daí vem pra cá tá aí pesquisa aqui então vamos zerar essa daqui e isso aqui é o seguinte ó diretiva do partido não importa os estudantes tudo dentro do auditório lá e enlouquecido pá vão fechar a universidade mas eu tô no terceiro ano de engenharia não importa o líder do partido disse que não precisa mais engenheiro agora vai ser só é só político é só cientista político historiador sei lá esse tipo de coisa só professores aí os estudantes tudo apavorado que vão ter que estudar tudo de novo tudo porque o partido quer é isso aí pelo bem da república precisamos pesquisar monumentos inclusive eu quero isso aqui um pouco mais rápido aqui ó vamos largar aqui 24 inclusive vou diminuir o número de de vagas ó para os estudantes além de ter que estudar em outra matéria vão ter que vão ter menos vaga agora meu nome é gente lidando com um problema um problema um problema bom aqui que é o número de habitantes disponíveis agora para trabalhar a gente tá bastante trabalhadores disponíveis os ônibus estão saindo aí quase cheios cheios a gente tá produzindo mais só que eu sinto que tá faltando ônibus sinto que está faltando ônibus tive que comprar um caminhão de lixo é desses aqui ó para poder carregar o lixo dos grandes containers né que já estava lotado aqui ó e aí agora a gente começa a dar o destino para isso aí e o problema que isso aí por enquanto a gente vai ter que vender né até o dia que nós tiver condições de fazer a reciclagem nosso prédio ali segue sendo construído olha aí ó bastante bastante trabalhadores disponíveis então eu já poderia ter mais ônibus mais um ônibus aí eu acho que seria necessário a gente investir em compensação eu também preciso construir aquela oficina mas eu acho que o ônibus é prioridade comprar um ônibus a mais é é isso aí que nós vamos ter que fazer agora será que eu gasto um pouco mais um ônibus um ônibus que carrega um pouco mais de gente eu não quero gastar muito esse aqui leva 30 mas a diferença para de 3 para 5 por exemplo ó é pouca 5 e 400 leva 52 5 e 100 leva 52 aí já vai para já vai para esse aqui ó que leva 80 mas eu acho que 1 de 52 é o ideal para nós por enquanto também não adianta a gente botar um ônibus muito que carrega muito ele vai rapar lá os trabalhadores e vai faltar e às vezes 2 mil talvez me faça a diferença bah não sei não sei é não mas eu vou eu vou ir aqui vamos nesse aqui por enquanto eu vou colocar ele na linha já beleza é minha gente acabou o dinheiro temos 5 mil eu tenho um caminhãozinho aqui ó que está prestes a vender onde é que ele anda ué cadê meu caminhão esse aqui vai comprar o caminhãozinho da falência cadê o das roupas ai será que ele foi abastecer foi abastecer e está com 11 mil rublos aqui nele ó mas mesmo assim eu vou eu vou refinanciar vai dar pelo menos uma folga 27 mil ó então eu vou refinanciar aqui vou pegar de novo 200 aí vamos pagar esse aqui aí sobra 27 pra gente se manter mais um pouco até eu começar a ter maiores lucros ali com a roupa agora terminando esse prédio aqui ó eu estou concentrando a mão de obra toda aqui pra terminar rápido ele a hora que terminar esse prédio vai ter mão de obra bastante pra gente produzir bastante roupa assim eu espero né aí eu acho que as coisas começam a melhorar pra gente pagar o empréstimo né e ao mesmo tempo construir essa nossa oficina que é o próximo passo muito importante aqui pra gente conseguir fazer a manutenção dos nossos veículos que estão cada vez ficando pior mas pra isso eu preciso preciso lucrar preciso ganhar dinheiro se não eu só vou me afundar mais em dívida aí pessoal ficou pronto aqui o nosso prédio já tá com 92 habitantes estamos com 1.600 e pouco ali habitantes e ó estamos tendo um bom fluxo de trabalhadores né tem horas que aumenta eles ficam muito tempo aqui e saem também né é mas tá nossa eu tô com 11% de desempregados calma aí meus ônibus deve tá voltando vazio aqui quer ver ó nem vai largar os tá aqui largou os 30 beleza deixa eu aumentar isso aqui pra 80 e esse cara aqui deixa eu ver tá acumulando tecido tá ainda poxa eu já posso habilitar uma nova uma nova indústria hein o problema é construir essa nova indústria agora caramba tá pois é agora sem essa nova indústria ali construir essa nova indústria vai ser um problema bom eu vou fazer o seguinte eu vou colocar aqui ó vou colocar uns 20 trabalhadores aqui nessa universidade pra gente começar a fazer novas pesquisas tá que são importantes aqui para nós eu já vou começar com pré-fabricados e depois lixo acho que o lixo na realidade vai ser a minha principal a minha prioridade agora vai ser lixo 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 produto químico esses aí ah e também a questão dos recursos né é os recursos é muito muito importante eu saber aonde é que eu posso é pra mim saber por aonde que eu vou o que que é que eu vou pra que lado eu vou expandir né aonde é que é que tem as as jazidas dos recursos isso aí tá vamos começar com isso aqui então deixa eu ver o que que nós temos aqui na pesquisa 20 tá 10 colocar assim 18 e aqui eu vou aumentar um pouco pra 30 30 professores professores ah tá porque eu tenho mais aqui ó tá e aqui conectar também 30 só que não tô aqui eu não tô pesquisando nada agora mas já vou botar já vou botar coisas pra pesquisar aqui não vou parar vou fazer as pesquisas tudo tá não vou ficar mostrando ah pesquisei isso eu coloquei aquilo mas vou vou tocar várias pesquisas vendo minha gente mais um inverno passou 1966 e a coisa não tá indo muito bem não olha só deixa eu explicar pra vocês minha população passou dos 1500 e agora eu começo ter sérios problemas em relação a lealdade e criminalidade se nós pegarmos aqui os cidadãos tá se nós for passar aqui ó uma média vocês estão vendo ali tem cidadão que tá olha tem uns bem ruim ó 30 36 por cento de produtividade média olha só 40 60 30 70 50 a produtividade deles tá muito baixa felicidade tá baixa é a lealdade tá baixa que que impacta muito o crime 3.6 por cento crime tá impactando criminalidade alta baixa lealdade afeta muito a produtividade então o que que tá acontecendo eu tô com mais população mas tô com menos pessoas disponíveis pra trabalhar e as pessoas que tem disponível produzem menos é como se eu tivesse trabalhando com máquina estragada só que não é máquina estragada é pessoa estragada e vocês entenderam então o que que eu vou fazer aqui traçar um plano aqui que é pegar fazer um aumentar minha dívida tá pra em 400 mil eu vou pegar um empréstimo de 400 mil vou pagar esse de 200 aqui sobrou 210 mil pra nós tá vou parar de eu já devia ter feito isso né vou parar de importar roupa agora ele vai pegar a roupa que a gente produzir opa carrega a roupa daqui e ele vai pegar em 10% tá 10% ele pode pegar roupa e vou configurar esse meu caminhão aqui ó eu vou largar ele num escritório de distribuição tá que vai ser esse aqui do fundo e esse aqui vai pegar daqui mas vai pegar nos 20% vou pegar nos vamos pegar assim 15% ele já vai ele já pega tá ele vai pegar nos 15% e vai descarregar lá na fronteira beleza e aí com essa grana minha gente eu vou construir eu vou fazer o sistema de crime justiça e lealdade eu já construí uns monumentos então eu preciso fazer uma rádio né eu acho que eu vou fazer aquela mesma rádio provisória que a gente fez que ela é mais barata né apesar de que não é tão a diferença não é tão grande pra essa daqui ó essa daqui vai 89 de aço e essa daqui vai 38 não é uma diferença tão grande é mais tijolos mas tijolos é uma coisa que não é muito cara olha eu não sei não tem essa daqui que é um pouco menos essa estação aqui é um pouco pouquinho mais em conta pra gente fazer em que essa daqui daria certinho aqui né ah pior que não dá pior que não dá pior que não dá eu tava pensando o que eu queria mesmo é já sair com uma uma grandinha assim ó aqui construir ela aqui é é o que eu vou fazer sabe eu vou fazer isso aqui vou fazer isso aqui minha gente vou fazer rádio tá vou fazer a rádio e vou fazer eu vou deixar pra botar aqui em off vou fazer a rádio e vou fazer o sistema é delegacia tribunal e penitenciária vamos ver se vai dar esses 200 vou deixar a rádio pra daqui a pouquinho vou começar primeiro com vou começar primeiro com o crime e justiça aqui pra ver se o dinheiro vai ser suficiente mas isso aí nós vamos fazer no nosso próximo episódio na realidade o próximo episódio eu já começo com essas obras prontas e contando pra vocês qual é o resultado que deu a nossa o nosso enfim o nosso plano aqui comunísticos socialísticos soviésticos de planos quinquenais aqui ai ai tá vamos ver pessoal agradeço a audiência de todos não esqueçam aí de deixar os seus comentários nós nos vemos na continuação da nossa aventura eu voltei pra construir valeu ae 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 ae